Foram 11 votos favoráveis no Supremo Tribunal Federal para que o Estado de Goiás apresente uma proposta para a renegociação de dívidas. Primeiro, aquela dívida de 7 bilhões e meio que foi acrescida pela privatização da CELD. Segundo lugar, a folha de pagamento que não foi paga nos meses de metade de novembro e mês de dezembro. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu que essas dívidas deveriam exatamente fazer parte da dívida corrente líquida do Estado de Goiás. E o Supremo deu um parecer favorável considerando-as como sendo um fator determinante para que Goiás pudesse entrar no regime de recuperação fiscal. O governo do Estado contou com o apoio da Assembleia Legislativa, Procuradoria de Justiça do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios e Defensoria Pública. O governador falou sobre o que acontece depois da renegociação, como por exemplo a realização de concursos públicos e reajustes salariais. Nós teremos aí todas as condições de não só promovermos os concursos naquilo que for para poder preencher vagas que no decorrer de todos esses anos elas foram desativadas em decorrência da nossa proibição de promover qualquer concurso. Teremos aí a capacidade também de acertar também as promoções, as progressões e tudo isso dentro de um regramento para que o Estado não pratique o que ele praticou em 2018, aonde o governo anterior furou o teto e como tal impôs a Goiás uma multa de um bilhão de reais.